E aí galera, aqui é o Gameplay, estou aqui para mais um Gameplay, dessa vez vamos falar sobre 4 Second World, um jogo que começou o Open Beta na level up games, possivelmente uma das pessoas que podem não gostar, por causa do sistema de senha da level up é uma bosta, mas whatever, como vocês já viram atrás ali tem um grifo, essa é uma cópia descarada sinceramente do World, o que podia não ter mudado isso. Aparece o dragão do World, está ali atrás e tal, mas tudo bem, como a mensagem já diz, bem vindo ao 4 Second World, aqui tem dois gênios, o de PvP, que está offline, e o Vida, o PvE, Play vs. Engine, no caso a gente vai jogar no PvE, para mostrar um pouco para vocês, Ah é, lembrei a senha, eu tenho aqui um, eu estou na Cidade do Capústulo, Vampiro Mago, nível 4, como eu não quero que de lag, eu vou aqui no Reino 10, vamos no Reino 10, vamos criar um aqui, O gráfico, como você já viu, não é lá dos melhores, mas em compensação ele vai rodar lá no teu computador, tem um engine, se eu perceber, a engine dele é a mesma do Perfect World, do jogo, não da companhia do Perfect World, é claro, né? Aqui tem humanos, elfos, anões, sísmico, um sísmico deve ser do sexo masculino, e o vampiro, o sísmo é algodico que não pode ser mulher, porém, que eu vejo que pareça. Aí tem anões, e tal, os elfos, e tal, e cada um pode ser certas coisas, como algodos, e tal, o problema é que o Perfect World, copiou tanto, o bardo, lol, o nosso querido amigo, como eu vou dizer, Nosso querido amigo World, que perde umas das coisas básicas, por exemplo, no World, muita gente não gosta de pegar uma classe, como eu não gosto, de ir embora com ela, assim, sabe, normal, e não tem chance de mudar, e tal, seria uma boa, se tivesse cross class, e tal, e misturava uma classe com a outra, seria um jogo mais legal. Mas, tá no Open Battle, pode ser que depois eles adicione, eu não sei. A história do First, Second World, até que legal, tem uma, tem uma história bem legal de deuses e tal, os, ah, tanto é que no jogo, vou dar uma aleatória aqui, Tanto é que no próprio jogo, tem esses negócios de pressa e tal, e tu, de acordo com o teu signo, do teu personagem, né, tu tem aqueles negocinhos de buffs e tal, acho que ele é um cabelo doido, eu sou vampiro, né? Bem vampirístico, vamos ver, é, vamos filhês, bem gay, vamos dar uma, ensino no nome, é, vampirótica, vampirótica, pronto, aqui o mês, doze, três, o Sagitário, uma constelação do fogo, seu corpo celestial é Júpiter, simboliza liberdade, você é otimista e está sempre fazendo amigos, Você adora aventura e beleza, constelações do mesmo elemento, Ares e Leão, ou seja, eu, essa é a minha ideia, Problema do, o negocinho é esse treco de, ciro código e tal, nome já utilizado, vampir, pirói, serve? Dois, EKBGS, arf, essas confirmações eu odeio Tá, entrei, tela de carregamento meio estranha, né, mas tudo bem, carrega para os dois lados ao mesmo tempo, e como sempre tem aquelas dicasinhas no meio da tela de carregamento Quando o NPC estiver inacessível pela aglomeração dos outros criadores, segure shift e botão esquerdo do mouse para a selecionação What? Não vou nem ler ali Aí, limite de 30, não sei, what? Carregando a guarda, aí Olha aqui, bem-vindo ao mundo de Erda, eu acho que é Erda Missão acordando, acordando recebida O olhar de lá é que saiu sobre todo, todo o quest, junto-se aos campeões do coração de leão e derrote esse novo inimigo Para novos sobre esse conteúdo, se tiver alguma dúvida, confira nossos fóruns, blá 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 e clipe for second world Aqui tem as missões, claro, né Não vou ficar lendo a missão Aqui, ó, aquário Os santos que meditam mudam a roda do teu destino Símbolo celestial, aquário Você não está totalmente sobre um signo de sorte De acordo com o tempo A hora que tu estiver jogando Um signo vai aparecer aqui Se tu tiver sorte, vai vir o teu signo Ou seja, tu pode ganhar equipamentos e tal Deu sorte de cair equipamento Mas em compensação, não é um signo de sorte Para mim E isso favorece o meu game Não favorece o meu game array Porque as vezes eu posso ganhar também com esses negócios A próxima revelação vai ser daqui a 4 minutos Essas revelações até que ajudam um pouco É bem diferente Porque com elas eu posso ter a chance de De ganhar pergaminho de 2 vezes Se exp e essas outras coisas Como você já deu para perceber o gráfico do P4S Não é lá dos melhores, olha só A renderização dele E eu percebi uma coisa Olha só, olha só, olha só Percebe só Aqui de frente tu vê uma escada Mas de lado tu vê um triângulo É uma rampa isso aqui na verdade Olha só É uma rampa lisa, 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 lisa Olha só Vou dar uma foto Não sei se vocês conseguem ver É uma rampa E o mais engraçado É que vocês vão ver na frente Vou mostrar para vocês Que tem escada normal Não é só esse negocinho de rampa Mas eu não sei porque Em alguns lugares eles usaram rampa E em outros eles usaram escada normal Não sei o porquê disso Então acho que tudo bem Diferente dos outros MMOs também A gente não usa o botão esquerdo Direito do mouse A gente usa o botão esquerdo Para selecionar o... Para falar com o bichinho LOL Habilidade nova adquirida O legal é isso Que quando eu adquiro uma habilidade nova Ela já aparece também Hora de encontrar a saída Olha, eu virei um vampiro Um morcego, sei lá Legal é que tem esses negocinho Que eu posso me transformar É um morcego, blá 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 Entra logo nisso Eu não quero ficar morcego para sempre Eu não sei porque ele me levou para lá Mas tudo bem Títulos Também igual Vários outros Outros MMOs Como o Aludas também Eu uso esses negocinhos de títulos Souvenir Castelo do Crepúsculo Vamo lá História do Castelo do Crepúsculo E sempre tecendo a bolinha de espindola Lá pra cima No caso ele vai para o chapéu Por quê? Porque aqui é onde está o personagem É a tela do personagem Eu acho que é por isso que ele vai pra lá Ah, tô louco Tô perdido Altar do julgamento Tem um monte de ícone ali Barra aqui embaixo Também Portal da cidade As Aqui ó Tem as línguas Aqui tem algumas informações de configuração do bloqueio Código do bloqueio Eu posso inserir uma senha Pra tornar ela mais segura e tal A gente possa bloquear ela Configuração de PK Aqui é a ajuda E aqui notas recomendadas No caso Outra coisa que eu achei legal Ó É isso aqui Tá vendo? Ele faz aparecer a barra de vida em cima do personagem O que pode Também atrair pessoas por causa disso Outra coisa É Customização de interface Que é uma coisa que já devia ter muito tempo Mas tudo bem E aqui eu posso ver informações sobre o meu servidor Servidor Iada PVE Ping Caraca Meu ping tá muito alto Aqui na tela de personagens Vamos explicar um pouco das coisas Aqui é a arena As informações sobre quantas vezes eu fui na arena Essas coisas Aqui é a classificação mundial do meu personagem A minha reputação A lenda No caso as minhas insígnias Essas coisas Porque tem arena É vento Essas coisas E ganhou Essas coisas Quebrado lá Só que é só nível 80 Eu vou poder pegar isso aí Aqui Mostra meu nome Hoje eu já dou pra perceber Aqui mostra meu título Aqui é a raça Aqui é a classe nível O meu signo E quantas contas de PK Aqui é a armadura e tal Ó o cromo atual Asas sagradas Nível 1 E aqui é a roupa de Cash Geralmente Maestria e resistência Aqui são as habilidades básicas do personagem Como existe vampiro Sismo Essas coisas Existem outros elementos Além do fogo Água terra Não Aqui ó É a mochila Eu acho que dá pra aumentar Essa mochila depois Mas eu não sei porque Tem uma mochila só pra missão Uma mochila só pra trocar E outra os itens normais Aí outra coisa aqui ó É o primário No caso isso aqui Primário É o separar as missões Separo as skills Na verdade Skills e passíveis Aqui é o livro de missões Onde eu escolho E vejo com mais detalhes O que eu preciso fazer Aqui é a janela de mascote Aqui é a configuração da guilda Instâncias e tal Os grupos Blá 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 Aqui é a informação da guilda E aqui é onde eu vejo a profissão No caso depois eu LOL Aquário de novo Vou pegar tudo Aqui ó São as profissões que eu posso ser E quais níveis eu preciso ter Pra poder virar ela Com o tempo pra liberar E aqui é uma coisa muito legal Diferente dos outros MMOs Eu escolho quanto tempo Eu pretendo jogar E desse jeito Ele pode me avisar Dos eventos que vão ter Nesse período de tempo Que eu tô jogando Existem vários eventos aqui E eles são marcados pela hora E também pelo nível Ou seja Ele mostra a hora que ele vai acontecer Qual é o tipo Às vezes a instância Ou seja Eu posso mandar Apertar E ele vai Me manda pra lá direto Depois eu volto E mostra o nível E mostra quantas vezes Eu posso ir por dia Ou seja Vai ter várias coisas Então é tipo assim Em vez de ter Um evento Fazer igual os outros MMOs Que o evento Acontece lá Eles só dizem Olha vai ser tal e tal lugar E tu as vezes Não consegue achar o local Pra ir Não Ele mostra aqui onde Como achar e tal De uma maneira fácil E rápida E tu ainda pode dizer Se vai participar do evento Ou não Aqui é a loja de cash O destino ainda não tá sem nada Mas com o tempo Adiciono umas coisas Vamos continuar Tem um negócio aqui Que é igual os outros Olha Tipo diferente dos outros MMOs Eu preciso clicar Ou tem um botãozinho aqui Pra mim me dizer onde eu tenho que ir Aqui eu só preciso Colocar o mouse em cima Ele mostra Então o que eu faço Eu clico no NPC Onde eu preciso ir E ele me leva pra lá Rota automática Para o ponto de destino No caso ele vai me levar Automaticamente Pra aquele ponto Ali embaixo Como a maioria dos MMOs atuais Também tem a barra de esperma Olha aqui Nessa escada Pra ver melhor Que é um Triângulo imenso Subindo É uma rampa na verdade Só com uma textura De escada Pode te dar a impressão Que tu tá subindo Na escada Mas na verdade É uma rampa Tô na plataforma Vidente Vamos entrar aqui Então vamos ver Uma vozinha Ecoa na minha mente Meu jovem Glória dos ancestrais E a tirada da escuridão A escolha entre o bem e o mal É a instantânea Vá Torne-se um fraterno Nobre e saiba Sempre estaremos observando E protegendo Isso foi uma pequena cinemática Do jogo Eu não considero uma cinemática Porque praticamente Só mostrou o castelo E depois Acabou Vamos falar com a Clandragona Ah, babó Dragos Vamos lá Hennik Vamos lá com Hennik Hennik Tem um jeito Meio estranho aqui Sério Eu gostei Até um pouco Do jogo O problema É que é muito Repetitivo É igual Os outros MMOs Copia muito 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 Sério Muito No Bo Embora Tem algumas coisas Diferentes Só com o evento Teve o filho O filho O filho do deus Maluco Do capeta Que Era para comandar Prenderam ele E tal O deus principal Foi embora Para outra galáxia E acabou deixando o mundo Assim De boa E As raças Estão tentando Pegar o local Que antigamente Era dos deuses Para poder dominar E a raça Que conseguiu chegar Primeiro Somente vai conseguir Isso Entendeu Aí eles Ficam brigando Para conseguir Tomar o lugar Dos deuses Já que O deus Que O deus Um primeiro deus O original Foi embora E o outro Ele Ó Tô tocando com a mão E o outro Ele Foi preso Percebe só Os danos São meio Altinhos Não é tipo Igual Que eles Iam Eu acho Que tipo O dano O dano Basico É tipo Sessenta E tal Mas olha só Critico Mil e vinte e cinco Caraca Agora que eu ataco Com a mão Imagina se eu atacasse Com uma arma Tô com pena do lobo Já E aparece um treco Pegando fogo Em cima do meu Ao redor do meu nome Que coisa Doida Esse é um buff Pode absorver um pouco De AP quando o alvo Machucado Está nesse estado O que? Eu acho que é quando o alvo Está machucado Eu posso receber Um pouco de spin Do alvo Que eu to atacando No caso Se eu atacar ele Está meio Mal explicado Meio não Completamente Mal explicado Essa tradução Está meio Tenso Percebe só Tu viu o bug Eu nem toquei no bicho Qualquer golpezinho Que eu dei no bicho Chuvou lá pra trás Chumbá o aquário Eu acho que esse treco Vermelho Aqui brilhando É desse treco Pegando fogo Para dizer Que eu estou com Ou eu estou em luta Ah não É que eu estou em luta É Eu estou em luta Então tá Vai lá Mata 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 Que merda É essa Orbit De agonia Aumenta o ataque Aumenta o ataque Aumenta o ataque Beleza É Para que serve Esse Orbit Desgraçado Cadê os Orbit Um ataque Mata Só o botão Ah Eu estava falando Para os Manolo Que esse jogo Tipo assim Parece que eu estou Parece que eu estou Eita Falando comigo ali Num negocinho Mas não vou falar agora Que eu estou gravando o vídeo É Parece que eu estou Tipo Andando lento Dá essa impressão Que eu estou andando lento O que podia mudar Porque Se tu quer um jogo Que chama a atenção Não torna ele Uma coisa Que parece que Eu sempre vou me Movimentar lento Que dá uma preguiça Logo de jogar Olha só Até no pulo É lento Não é uma coisa Rápida Sabe Eu Eu estava até Tendo umas aulas Sobre jogos E tal Eu estou Na faculdade de jogos Aí Teve alguém Não me lembro quem Falaram Que os programadores A gente trabalha Com ilusão Ou seja Dependendo do que Tu quer Atrair para o player Tu tem que trazer Tanto nas cores Quanto No jeito que o personagem Vai se mover Na velocidade No jeito que ele vai se mexer Aquilo que tu quer expressar Por exemplo Nesse caso Está expressando Que o jogo É uma bosta Sinceramente Está expressando assim Putz Cara O jogo Eu não me mexo Quase Não tem ação Nenhuma Eu sou preguiçoso Até nem rio no jogo Eita Quanto brilho Do capeta Para que tudo isso De brilho Mané Vamos continuar Meu soberano Assim sim Ah Me lembrei Agora eu quero mostrar Uma coisa para vocês Que eu estava jogando S for second world Que eu jogo Aí depois eu gravo Eu vejo umas coisas Básicas e tal Cara Me deu medo Está vendo aquilo ali Aquelas árvores e tal Formando um arco Para poder a gente Passar para baixo Sabe aquele mpc ali Que está com uma setinha Em cima Ele está andando para lá Eu vou seguir ele E eu vou esperar ele voltar Porque eu quero que você Prestem atenção Numa coisa que vai acontecer Quando ele chegar bem para cá LOL Deslisadamente Olha Olha o bug Olha o bug Do flutuação Bug da flutuação No for second world Olha só esse bug A sorte é que a gente está No open battle Então eu posso relevar Isso Mas Pelo amor de Deus Esse é um bug tenso Olha só Estou flutuando Uhul Que maneiro né Olha aqui Fiquei preso Estou preso Olha só ele Ele está voltando Olha só É o círculo O nome dele é Círculo Allen Olha só Ele é um vampirinho Muito tenso Percebam só Que eu vou mostrar Uma coisa para você Vou até afastar a câmera Para mostrar Legal para vocês Olha só Até que ele foi desenhado Bonitinho Só podia melhorar O gráfico desse jogo E ficaria bem legal Olha só O jeito dele Ele está chegando Está chegando Agora perceba só Perceba só Voa Que porra é essa Mano Que caralho é esse Desce daí Mano Olha lá Ele está lá em cima Ele subiu do nada Ele voou Lá para cima Que bug Do tenso Eu li Caralho Como eu vou falar Que é esse NPC Eu cheguei aqui A primeira vez E eu vi Caralho Como esse NPC Não foi lá para cima Depois que eu vi Que ele andava Aí eu fiquei olhando Caralho Tem que ajeitar esse bug Está muito tenso Esse bug aqui Eu já encontrei Um monte de bug Do mal Vocês se lembram Que eu disse Para vocês Não esquecerem Do negocinho Da escada Que era Era uma rampa Na verdade Não era nem uma escada Era só uma rampa Com textura de escada Para dizer que É uma escada O fogo também É muito tosco Olha só Eu não me queimo Ah não Me queimo sim Pensava que eu não me queimava A última vez que eu passei Que eu não me queimava Mas tudo bem Vocês não esqueceram Da escada Eu não sei o porquê De eles colocarem Aquelas escadas Assim Daquele jeito Se bem aqui Se bem ali Bem aqui Vocês vão ver Uma escada Ali também é rampa Mas bem ali Não é Não é uma rampa É uma escada Ou seja Uai Por que usar Uma rampa No lugar de uma escada Se vocês podem usar Uma escada E tornar um jogo Um pouco mais legalzinho Olha só Olha só Olha só Aqui a escada Uma escada normal Nossa Deu tanto trabalho Fazer essa escada Assim Para vocês fazerem Uma rampa No lugar das escadas Eu fiquei pensando Mas tudo bem Só acho que Poderiam melhorar Isso também Aí eu Tava bem ali Andei ali Para terminar Essa missão Eu já tinha feito Essa missão Eu vou terminar Só para vocês verem Pão mágico de fosfa Beleza Aí ó Eu tava andando aqui Vamos andar por aqui E deu uma bugada Lol Bugada na sombra Bugada na sombra Percebe só Eu tenho sombra dupla agora Eu sou Peter Pan Agora Que tenho duas sombras Uma sombra Que anda e tal Peter Pan tem uma né Novo por isso E o efeito de luxo Ele é uma bosta Olha só Olha só Não importa para onde Eu vou a luz É a mesma Eu fiquei olhando Eu sei o caralho Bosta Caralho Se vocês gostam De jogo estilo WoW E o computador Não consegue rodar WoW Ou outro jogo Parecida É o que eu acho Bem difícil Porque o WoW Não tem os grafos Do lado Capeta do cão Então É uma boa Jogar O problema É que Se tu tem um computador Bom E tu pode jogar Jogo melhor Do que esse Jogue o jogo Melhor Porque pelo amor de Deus Eu sou uma bosta Olha só O efeito Gostei desse efeito Tem uma luz Meio tensa Aqui Tem o uso De emoticon No chat Percebe só O uso de emoticon No chat O que Porque Isso aqui é um engine Esse engine É do É o mesmo Do perfect world Do jogo E também tem esse negócio De emoticon No perfect world Vocês vão ver Muitas 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 Mesmo Semelhanças Com o perfect world Por isso É normal Mas Por enquanto É isso O forceco Hoje está começando Pode ser que depois Eles melhorem E tal Mas por enquanto É essa bosta Mesmo Então Galerinha Desculpem aí Mas Esse é o jogo Da vez Por enquanto Eu espero trazer Outros E aliás Eu estou pensando Eu quero saber a opinião De vocês Porque eu estou pensando De fazer um canal Só para MMO Seria chamado MMO Over MMO Over MMO Sabe Tipo assim MMO Over Se for ruim Eu vou xingar E Esse vídeo Foi só para fazer Um teste básico Também Tanto do microfone Novo Que eu não sei Se vocês viram Do Blacklight Está com o microfone Novo Eu espero que esteja Com áudio melhor E tenha De para ouvir melhor E tal Mas Esse é o jogo Eita Uma barreira invisível Que maneiro Conterminado Esse resto do mapa Que maneiro Que bosta Então eu vou continuar Aqui Tentando jogar Essa coisa Eu acho que Eu nem vou jogar Esse treco Porque está muito podre Para mim Pelo menos Até Ragnarok É melhor do que isso Então eu vou continuar Aqui Tentando descobrir Coisas novas No For Second World Espero que vocês tenham gostado Comentem Critiquem Deem um gostei Se vocês gostaram Comentem O que vocês acharam de melhor Se vocês não gostaram Deem um não gostei Lá Que ajuda a melhorar O vídeo Também E comentem O porquê Vocês não gostaram Porque É só apertar no botão Não gostei Não quer dizer Que eu vou saber O porquê Vocês não gostaram E tal Então Até a próxima Acompanhe também O GameExpression Blogspot .blogspot.com.br Que é o blog Da GameExpression E tal Onde eu posto Um monte de coisa Sobre MMOs E assim Vai E jogos E afins Eu compartilho Tudo por lá Então Gente Até a próxima Tchau Tchau